Você não é tão diferente, e no brilho dos seus olhos, veja o quanto você sente, quando estou ausente. Em São João del Rey, todos já conhecem o trabalho da Associação de Amparo ao Paciente com Câncer, a ASAPAC. Além de tratamentos médicos, a instituição oferece apoio, alegria e carinho aos pacientes. Sem esquecer, é claro, dos momentos de festa. Pelo terceiro ano consecutivo, a festa da família reuniu familiares e amigos dos pacientes da ASAPAC. O principal objetivo é reunir os pacientes e seus familiares e por um dia apenas, por algumas horas, esquecer que estão fazendo radioterapia, quimioterapia, que estão em tratamento. Não esquecer do tratamento, não tem como deixar o tratamento, mas por algumas horas divertir entre amigos, essa confraternização com a equipe da ASAPAC, onde eles possam encontrar amor, esperança e renovar suas forças. A festa tem o intuito de reforçar os laços familiares e levar alegria aos pacientes. A gente passa ali na ASAPAC, no mesmo dia, por emoções muito fortes. A gente participa da perda de um paciente, da alta de um paciente, de um paciente novo que chega sem esperança e de um paciente que está indo com todas as forças renovadas. Então, o dia a dia não é muito fácil, mas a esperança de ter um paciente curado, de ver um paciente que eu acabei de abraçar muitos aqui hoje, acabei de abraçar ali, muitos pacientes. A gente abraça e vê, nossa, está valendo a pena, valeu a pena. Isso renova as forças da gente continuar. Eu vou te falar que isso que me dá força de sair de casa, de vir trabalhar, porque eu sei que eu vou ter uma notícia boa. Um paciente vai sair curado, mais um paciente vai vencer, mais um vai vencer e mais um vai vencer. E durante a festa, somente uma coisa era proibido, a tristeza. Hoje a gente fala que é proibido falar de doença, de problemas, de coisa ruim. Hoje é só alegria, é festejar, é dançar, é fazer novas amizades, fortalecer os laços com a família. Hoje é dia de alegria, é proibido falar de coisa ruim, de doença. Essa faca é muito importante para todos nós, os pacientes, né? E é uma família que a gente ganha com o passar do tratamento, porque com o carinho de todos, né? Se não fossem eles, eles incentivam muito os pacientes com a fisioterapia, com a fonoaudióloga, com a nutricionista, com essas festas maravilhosas, né? Que está sempre organizando, oferecendo para nós com todo carinho, né? Isso é muito importante, esse amor todo que eles têm com a gente, né? Hoje já são mais de 200 pessoas atendidas pela ASAPAC. Desde as festas até atendimentos médicos, a instituição conta com doações e trabalho voluntário. A festa da família foi mais um exemplo de que a comunidade pode levar alegria ao próximo através de doações. A instituição só é mantida através de doações. Então nós estamos a semana toda correndo a cidade, buscando doações diversas. Vocês vão ver aqui que tem a comida mineira, né? Tem lá a mesa mineira, temos caldos, refrigerante, tem essa dupla que está animando a festa. E hoje tudo foi voluntariamente, nós buscamos nas casas doações. E é muito importante ressaltar que os pacientes precisam de exames, medicamentos, fraldas, leite, cestas básicas, suplementos, atendimentos, que nós temos uma equipe multidisciplinar na área de saúde. E tudo isso é mantido com a sua doação. A saudade tá com essa, eu sou a atingir você, foi minha linda, tu fez bem querer, é triste a saudade pela gente.